Uma das coisas fundamentais para o modelo relacional que o tornou amplamente conhecido é a parte que a gente vai tratar agora, que se chama as restrições de integridade, o conceito de chaves, etc. Meu nome é André e a gente está dando continuidade a um vídeo sobre banco de dados, sobre o modelo relacional, tá certo? Que faz parte de um curso de banco de dados, então a expectativa é que você tenha assistido pelo menos a primeira parte desse vídeo, mas preferencialmente os vídeos anteriores a esse também. Então eu vou pular a parte inicial e vou me deslocar para o slide 38. Então a gente no vídeo anterior a esse falou sobre o modelo relacional, eu fiz toda uma apresentação do que que é, eu recomendo que você assista a ele. E a partir desse modelo agora, a gente vai fazer algumas questões aqui. Então o que que é o pressuposto do mundo fechado? Então o modelo relacional ele é bem interessante, porque ele, a gente falou que ele é um modelo estruturado, ele define fortemente a estrutura e as regras para que cada coisa faça parte ou não do banco de dados, tá certo? E ele trabalha com o que a gente chama de pressuposto do mundo fechado. O que que é? Os únicos fatos verdadeiros do universo são aqueles presentes dentro da extensão ou estado das relações. O que que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pressupõe que a gente consegue controlar, a gente consegue definir dentro do nosso banco o que é alguma tupla ou alguma coisa válida e o que que não é válido e não pode fazer parte do banco de dados. Aí você vai dizer, mas André, tem algum outro modelo de armazenamento que pode considerar uma coisa diferente disso? A gente vai falar sobre isso mais tarde, mas a resposta é sim. Mas o modelo relacional, ele é altamente restrito em relação a isso. Isso faz muito sucesso quando você, por exemplo, quer representar bancos de dados de um sistema bancário ou de uma farmácia, em que você precisa definir o que são coisas válidas, o que não são coisas válidas. Note que o pressuposto do mundo fechado, ele é muito importante para um certo conjunto de aplicações, mas pode ser muito restritivo para outros, como a gente vai ver mais para frente. Então, o que que... Aí a gente vai começar a falar do que são as restrições de integridade. O que que elas são? Elas são coisas que têm que ser verdadeiras para cada instância do banco de dados, certo? Então, a gente tem o que a gente chama de restrições de domínio, de chave, de integridade de entidades e de integridade referencial. Vamos brincar com elas aqui, tá? Então, o que que é uma restrição de domínio? Tá, então, num banco de dados, a gente já tinha visto o relacional, os valores dos atributos devem ser atômicos. Então, é um valor atômico, tá? Entenda-se por atômico, é um inteiro, um real, uma string, não é? Isso a gente considera valores atômicos. O que que não é atômico? É um vetor, não é? Não é atômico. Um registro, um recorde, se você quisesse que o atributo, ele inteiro, tivesse subdivisões, isso não seria atômico. Então, o valor do atributo tem que ser do domínio do atributo, ou pode ser nulo, se for permitido. Porque quando você define, você define se é permitido nulo ou não, certo? Isso é o primeiro conjunto de restrições. Restrição de chave. Então, note que essas restrições, elas definem se a tupla entra ou não na minha relação. Por exemplo, imagina que eu quero inserir uma tupla e o domínio do atributo é um valor inteiro, e eu quero botar uma string. Eu não vou aceitar. Então, é isso que significa o mundo fechado, porque eu defino o que entra e o que não entra, certo? Bom, aí existe o que a gente chama de restrição de chave, certo? E para entender uma restrição de chave, a gente vai ter que entender o conceito de chave em banco de dados relacional, que é fundamental. É uma das raízes, é uma das bases para você entender toda a construção, toda a saracutiara das tabelas, tá certo? Então, uma chave identifica as tuplas, tá? É uma identificação única das tuplas, certo? E é usado para estabelecer o relacional, a gente vai ver que a base do relacionamento entre as tabelas é feito através das chaves, tá certo? Aí, para entender o conceito de chave, você vai ter que entender o conceito de superchave e depois o conceito de chave. Então, o que é uma superchave? É um conjunto de atributos de uma relação, ok? Então, você vai pegar lá um conjunto de atributos, qualquer, você vai dizer, esse meu conjunto de atributos, ele pode ser uma superchave, tal que não existem duas tuplas em uma relação com a mesma superchave. Então, você teria que selecionar um conjunto de atributos, certo? Que, para cá, qualquer uma das tuplas que eu escolher, ela nunca vai ser igual os valores daquele conjunto de atributos de uma outra tupla qualquer. Isso é uma superchave. Já o que a gente chama de chave é alguma coisa que atende à condição mínima. O que que é? Se qualquer atributo for removido, ela deixa de ser superchave. Então, toda chave é uma superchave, certo? Qualquer que atende à condição mínima. Tá, tudo bem. Então, o que que é uma... Significa o seguinte, ele também é um conjunto de atributos, também é único, só que se eu remover qualquer atributo, deixa de ser único. Então, isso é uma chave. Então, toda chave é uma superchave, mas nem toda superchave é mínima, portanto é uma chave. Vamos fazer aqui um exercício comigo. Você, faz um exercício comigo agora. Antes de ver minha resposta, tenta responder você. Você acha que ISBN é uma superchave? Respondeu? Então, ISBN é uma superchave. Por quê? Porque ela é um conjunto de atributos, no caso um só, pode. E ela atende... Ela é única. Não tem dois livros que tem o mesmo ISBN. Então, ela é uma superchave. Autor é uma superchave. Lembre-se que essa tabela que eu estou mostrando aí é uma tabela de livros. Aí você tem o ISBN do livro, o título do livro, o autor do livro. E o autor é uma superchave? Não é uma superchave. Por que não é? Porque ela não é única. Ou seja, eu posso ter duas tuplas com o mesmo autor, como vocês estão vendo aí. Então, aquela condição de ser única, não ter duas tuplas com a mesma superchave, não atende aqui. Então, o autor não é uma superchave. Essas três colunas juntas, título, autor e ano, são uma superchave? Certo? Dá uma olhada, título, autor e ano. Aí, o que você vai se perguntar? Exato. Você vai se perguntar, será que tem dois livros que tem o mesmo título, o mesmo autor, o mesmo ano? A resposta é que não tem. Então, essas três atributos juntos, eles são uma superchave. Agora, vamos brincar de chave. Vocês acham que esses três atributos juntos, eles são uma chave? Bom, vamos considerar o que você está vendo aí agora, tá certo? Você acha que são? Na verdade, não são. Por quê? Porque se eu remover o ano, se eu tirar o ano, eu continuo tendo uma coisa única. Porque não tem dois livros, pelo menos até onde eu sei, não tem dois livros que tem o mesmo título e o mesmo autor. Dois livros diferentes. Então, isso aqui não é uma chave, porque não atende a condição mínima. Aqui já virou uma chave agora, se for só o título e o autor, porque atende a condição mínima. Pegou a história de chave, superchave e tal? Presta atenção que daqui a pouco a gente vai fazer uma tarefa com isso. Então, é bom que você entenda bem essa brincadeira. Agora, vamos falar do que é chave primária, certo? A chave primária, ela é uma escolha. É isso que você tem que entender. É uma escolha, certo? Você vai escolher uma chave, que você vai chamar de chave primária. E essa chave, ela vai distinguir, ela vai ser um distintivo daquela tupla em relação às demais na relação. Então, no caso da chave primária, ela é única, ela é mínima, mas é ela que vai ser usada para eu poder distinguir o registro na relação. E aí, eu vou eleger ela, tá? Vai ter casos que você pode pensar, pode ter mais de um candidato, mas eu vou escolher um que eu vou chamar de chave primária. Ele vai identificar a tupla de forma única, ela vai ser usada a partir daí como o identificador principal daquela tabela. E toda vez que eu for relacionar uma tabela com outra, eu vou mostrar que a chave primária vai ser aquela que eu vou usar para apontar. Então, ela vai ser a base das relações também, certo? A chave primária, ela recebe um sublinhado. Por exemplo, nessa tabela aí, o ISBN eu escolhi como sendo a chave primária. Então, ela vai receber um sublinhado, tá? Então, quer dizer que a chave primária vai ser esse carinha aí, o ISBN, que é o único e que vai identificar os livros, porque eu escolhi isso. Eu posso pegar uma estante e dizer que a chave primária da estante é o código da estante. Por exemplo, eu crio um código e digo que ela é a chave primária. Agora que vocês entenderam isso, eu queria fazer uma tarefa. E essa tarefa, quem estiver fazendo a minha disciplina vai ter que entregar essa tarefa, tá certo? Eu quero que vocês peguem essa relação que está aí à esquerda e o que você vai analisar aqui é, eu quero que você considere o seguinte cenário. É um cenário artificial, mas eu quero que você considere. Considere que o que você está vendo aí são todos os possíveis valores dessa tabela. Não vai ter mais valores, não tem como acrescentar mais. Isso é tudo o que existe, certo? Bom, eu quero que, considerando isso, certo? Então você não vai ver o domínio, eu não vou te dizer qual é o domínio. Você vai considerar que isso é tudo o que existe, certo? Eu queria que você me listasse quem são as super chaves e quem são as chaves dessa relação, certo? E a gente vai corrigir isso depois em sala. A parte 2 dessa tarefa é, as informações que estão contidas nessa relação são suficientes para determinar a chave primária? Justifique. Próxima coisa, uma relação sempre terá uma chave? Eu sempre vou conseguir encontrar uma chave numa relação? Vai existir um caso que eu não tenha, por alguma razão? Então eu quero que você justifique isso. São as três partes que a gente vai resolver em sala. Bom, agora vamos falar sobre integridade, certo? E integridade tem a ver com, a partir daquelas restrições, a gente garantir que um banco de dados ele está íntegro, tá certo? Então a gente tem integridade de entidade. O que é uma integridade de integridade? Tem algumas regras, certo? Para você garantir a integridade de uma entidade. Primeiro, o valor da chave primária não pode ser nulo. Não pode. Já que a chave primária identifica a tupla. Como a tupla é sempre identificada, nenhuma tupla pode ter chave primária nulo, certo? A integridade de entidade e a integridade de chave se aplicam a relações individuais. Então você está pensando em individualmente, certo? Para cada entidade, certo? Então deixa eu mostrar aqui formalmente o seguinte. A gente vai agora introduzir o conceito de banco de dados relacional formalmente. Porque até agora a gente falou sobre relação, mas a gente ainda não falou sobre banco de dados. Então o banco de dados relacional vai ser um conjunto de esquemas. Então note que aqui, e isso é muito importante, a gente está partindo de uma definição anterior, que a gente fez no vídeo anterior. Lembra que no vídeo anterior eu defini como um certo formalismo baseado na teoria de conjuntos? O que era uma relação dessa aqui? Lembra que eu fiz isso? Lembra? Então, um esquema de uma relação, né? Então, agora, o banco de dados, primeiro, vai ser um conjunto de esquemas, certo? Então, imagina que tem várias tabelas, cada um tem o seu esquema, o conjunto dos esquemas a gente está chamando banco de dados. E além disso, tem um conjunto de restrições de integridade. A gente já começou a ver uma, não é? E a gente vai ver outras restrições de integridade que vão fazer parte do que a gente está chamando de banco de dados relacional, certo? Considerando que o banco de dados relacional é esse conjunto de esquemas e o conjunto de restrições de integridade, a questão aqui que é ou uma instância do banco de dados. Do mesmo jeito que eu tinha uma instância de uma relação, a gente vai falar a instância do banco de dados. Ele vai ser o quê? Ele vai ser as instâncias de cada uma das relações, está vendo? É claro que você está entendendo, eu espero, que esse Rzinho aqui, deixa eu fazer aqui de outra cor para não dar uma embaralhada, você deve estar entendendo que esse Rzinho, ele se refere a esse esquema aqui, né? Rzão. Então, para cada um dos esquemas, eu vou ter uma relação, um estado da relação, que atende àquele esquema. Eu falei isso também na definição anterior. Então, RI, minúsculo, é a instância de Rzão, que é o esquema, maiúsculo, certo? E cada uma das relações satisfazem as restrições de integridade. A gente já viu uma e a gente vai ver outras aqui para frente, certo? Bom, maravilha. Então, para entender, a gente olhou a restrição de integridade individual. Agora, vamos pensar quais são as restrições de integridade quando a gente pensa em mais de uma tabela. Para a gente pensar em mais de uma tabela, a gente vai ter que falar da chave estrangeira. O que é a chave estrangeira? A chave estrangeira é um conjunto de campos de uma relação que é usado para fazer referência à chave primária de uma segunda relação. Então, note, a chave estrangeira vai fazer a conexão de duas tabelas ou de duas relações, certo? O valor de cada chave estrangeira tem que corresponder à chave primária da relação referenciada, certo? Então, isso funciona como um ponteiro lógico. Isso é muito interessante e a gente vai discutir mais sobre isso mais para frente. Porque quando você quer conectar duas coisas nesse mundo de banco de dados, você tem duas abordagens. A primeira é um ponteiro físico no qual eu posso apontar para o endereço físico de onde alguma coisa está. Essa é uma forma de fazer a coisa. Ela é muito rápida, mas ela tem várias restrições do ponto de vista do crescimento das coisas, de vários aspectos. E o segundo é esse que a gente está vendo aqui. É o lógico. Que eu logicamente relaciono duas coisas e o banco de dados vai ter que fazer uma saracutiada, vai ter que se virar para conectar essas duas coisas depois. Então, a chave estrangeira, ela vai indicar, olha, eu estou apontando para esta chave primária. E aí, depois, o banco que vai fazer a ligação. Vamos olhar aqui exemplos. Eu acho que baseado em exemplos, você vai entender o que eu estou falando. Olha só, então, esse caso aqui em que eu estou falando do... Eu tenho uma pessoa que ocupa um armário. A gente já viu esse exemplo antes. Então, imagina que eu tenho duas tabelas ou duas relações. A pessoa, quem é a chave primária de pessoa? Código. Muito bem, porque está sublinhado. Armário, quem é a chave primária de armário? Código também, porque está sublinhado. Muito bem. Agora, eu quero dizer que uma pessoa ocupa um certo armário, tá? Ok. O que eu posso fazer? Eu posso eleger aqui, como estádio azul, um campo que vai ser, em armário, que vai ser a chave estrangeira para a relação pessoa, certo? Então, o que significa isso? Isso foi uma escolha. Ah, mas poderia ser o contrário, André? Poderia ser a pessoa que tivesse uma chave estrangeira para armário? Sim, também poderia ser o contrário. E o que vai me fazer escolher uma coisa com a outra? Nessa aula, a gente ainda não vai entender isso claramente. Talvez isso de meio intuitivo. A gente vai ter uma próxima aula que eu vou mostrar o mapeamento de modelos. E aí você vai entender isso power. Ok? Então, por enquanto, o que a gente está fazendo aqui? A gente tem este campo, que a gente é o ocupante, por exemplo, e a gente disse que este campo é uma chave estrangeira. O que quer dizer isso? Quer dizer que ele vai ter, apontar, vai ter o código de uma pessoa, que é a pessoa que ocupa o armário. Então, se você olhar no exemplo que eu fiz aqui embaixo, você vai entender exatamente, não é? Por exemplo, o armário 1A é ocupado por 13, 16, 3, 7, que, na verdade, é a chave primária aqui de uma pessoa, que é ocupante. O 2A e o 1B, ninguém ocupa. O 2B, a chave 21, 11, é a chave primária de Horácio. Então, a chave estrangeira tem um campo que tem o valor de uma chave primária de uma outra tabela, com quem eu me relaciono. Certo? Sensacional. Eu espero que você tenha entendido e eu apertei a tecla errada e saí do slide. Vamos tentar ver se ele entra de novo, rápido, senão eu vou ter que... Ai, caramba. Dá uma pausa. Abriu. Então, ok. Vamos para frente. Agora, a gente... Eu quero... Putz, sai meio desformatado esse slide, eu vou pedir desculpas para vocês. Mas eu quero ampliar esse problema e só para mostrar para vocês cenários. Depois a gente vai aprender a fazer isso em mais detalhes. Eu não quero que vocês se preocupem tanto com isso. Às vezes, eu quero fazer um tipo de conexão que várias pessoas ocupam vários armários e vários armários podem ser ocupados por várias pessoas. Que é uma relação que a gente vai chamar de N para N. Como a gente viu lá no modelo Entidade e Relacionamento. E que depois a gente vai aprender a mapear isso para o Banco de Dados Relacional. E aí, a gente vai aprender o seguinte. Você não consegue fazer essa relação de N de um lado com N do outro apenas fazendo uma tabela apontar para a outra. O que a gente faz é criar uma tabela no meio e essa tabela do meio é que relaciona as outras duas. Então, o que eu fiz? Eu tenho pessoas e eu tenho armários. Certo? No meio, eu criei uma tabela que é Ocupa que representa uma pessoa que ocupa um armário. Então, essa tabelona aqui do meio tá? Opa! Essa tabelona aqui do meio é que relaciona essa com essa. Ela relaciona as duas tabelas. Tá certo? Então, o que que eu quero... O que que essa tabela faz? Note o que que essa tabela faz. Ela indica que uma pessoa ocupa um armário. Então, o que que ela tem? O primeiro campo dela é uma chave estrangeira para pessoa. Então, ela tem uma chave para cá. Tá vendo? Por exemplo, o 1637 é dessa pessoa aqui. O 2111 é dessa pessoa aqui. Então, ela tem o código da pessoa que ocupa o armário. O segundo campo dela é uma chave estrangeira para armário. Então, um A aqui representa esse armário aqui. Dois B aqui representa esse armário aqui. Tá? Além disso, eu acrescentei nessa relação do meio dois atributos. A data e a hora em que o armário foi ocupado. Bom, o que que eu quero que vocês pensem comigo aqui? Nessa relação do meio, esses dois caras são chaves estrangeiras. Eu quero que você note que chave estrangeira em si não tem sublinhado. Não tem sublinhado. Ela é uma chave estrangeira. Se a gente olhar o slide anterior, vocês vão ver que aqui eu tinha uma chave estrangeira ocupante e ela não tem sublinhado. Ela é uma chave estrangeira. Quem tem sublinhado é a chave primária. Muito bem. Aí você diz, André, por que que código pessoa e código armário na tabela ocupa tem um sublinhado? Porque, além de elas serem chaves estrangeiras para duas tabelas, elas juntas são a chave primária da tabela ocupa. Pegou? Viajou comigo? Ou seja, eu estou usando esses dois juntos. Por quê? Porque ele tem a ideia de ser único. No sentido de que eu não vou ter duas vezes a mesma pessoa ocupando o mesmo armário. Eu não vou ter isso duas vezes. Então ela é única. Certo? Então eu posso combinar esses dois campos e dizer essa é a minha chave primária. Pessoa sozinha poderia ser chave primária? Não. Se eu considerar que a pessoa pode ocupar mais de um armário. Armário sozinho pode ser chave primária? Não. Se eu considerar que mais de uma pessoa pode ocupar o mesmo armário. Então, coloquei os dois. Quando eu boto sublinhado nos dois quer dizer que eu estou concatenando os dois e fazendo isso uma chave primária. Eu quero mostrar mais exemplos porque eu acho que essa saracutiara você vai entendendo na medida que você vai pegando exemplos. está certo? Por exemplo, esse é um exemplo dos táxis. O exemplo dos táxis é um exemplo imagina que eu tenho uma de controle de táxis online que eu poderia atualizar até para chamar de Uber, por exemplo. Então, você imagina que eu tenho um cadastro de clientes. Certo? Tem o nome, o CPF, tem o código do cliente. Note que eu escolhi o código do cliente para ser a chave primária. Ele está sublinhado ali. Tem uma outra tabela que é de táxis que estão disponíveis e o que eu escolhi para ser chave primária é a placa do táxi. Então, tem placa, marca, modelo e ano de fabricação. Bom, aí eu posso fazer uma tabela que relaciona as outras duas, que nem a história do armário. Essa tabela eu posso chamar de corrida. Então, tem o código do cliente que fez a corrida, a placa do carro que fez a corrida e a data do pedido. O que eu estou considerando aqui? Note que os três juntos formaram a chave primária. Por quê? Porque eu estou considerando que o mesmo cliente pode fazer corrida mais de uma vez com o mesmo táxi. Só que eu estou considerando que nunca na mesma data. Então, o mesmo cliente pode fazer a mesma, pode fazer a corrida com o mesmo táxi em duas datas diferentes. Ah, e se eu quisesse que o mesmo cliente fizesse corrida com o mesmo táxi na mesma data? Aí eu teria que colocar a hora com mais um atributo fazendo parte da minha chave. Eu espero que você tenha entendido. Se eu não tivesse colocado a data como parte da chave primária, porque eles são ao mesmo tempo cliente e a chave estrangeira, placa e a chave estrangeira, e os três juntos também são uma chave primária. Se eu não tivesse colocado placa ou data como chave primária, o mesmo cliente não poderia fazer duas vezes corrida com o mesmo táxi. Então, se eu se olhar aqui agora as três tabelas juntas, você vai entender como é que é a brincadeira. Aqui eu tenho então esse cara aqui que é o CLEAID. Esse aqui é o Giovanni, que é aquele professor que já faleceu do Instituto de Computação e que ele usava esse modelo do táxi como um exemplo clássico que ficava durante os anos. Então, aqui, esse ID do cliente, a gente está falando aqui da corrida, né? Esse ID do cliente, ele é isso é uma corrida, né? Ele é uma chave estrangeira para a tabela de clientes. Certo? Opa, não é esse cara não. Deixa eu voltar aqui. As vezes ele não pega. É esse cara de baixo aqui, tá vendo? E esse segundo cliente, design 982, bom, ele devia estar aqui. Deve ser algum bug da minha, mas ele devia estar aqui. Está errado isso aqui, porque todos os, todas as chaves aqui estrangeiras tem que estar nessa tabela. Essa da placa aqui é uma chave estrangeira para essa tabela aqui, está vendo? E essa aqui para aqui, olha. Então, é, CLIAID e placa são chaves primárias e as outras duas, aí a data, elas duas, mais a data do pedido é uma chave estrangeira. Então, aqui eu estou mostrando um resumo, né? É, CLIAID e placa são chaves estrangeiras e as três juntas fazem parte de uma chave primária. Então, um banco de dados, ele vai ter que garantir a integridade da chave na inserção, exclusão e alteração de dados. O que quer dizer isso, André? O que tem tudo isso que você falou a ver com inserção, exclusão e alteração de dados? É, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Antes, eu quero mostrar mais um exemplo de chave primária, estrangeira, etc. Está certo? Eu mostrei um exemplo onde a tabela de zumbis, eu não sei se você lembra, eu falei desse caso onde eu tenho um zumbi, diagnóstico de zumbis que tem doenças, não é? Então, eu tenho o nome de um zumbi, isso é uma tabela, eu tenho vários sintomas de doenças que esse zumbi tem e um diagnóstico final, certo? Isso é a minha visão da tabela. O problema que eu tenho nessa minha visão da tabela é que na hora que eu vou transformar isso no modelo relacional, isso aqui vai virar um negócio que teria teoricamente vários sintomas, seria um atributo que teria um valor que seria um vetor, que teria múltiplos instâncias e isso, como você sabe, não pode, isso não é aceito no modelo relacional. Eu não poderia criar um atributo com vários valores, está certo? Um array, por exemplo. Então, por isso, o que a gente faz em box de dados? A gente quebra em duas tabelas, a gente vai aprender a fazer isso, no processo que a gente vai chamar de normalização, a gente vai quebrar em duas tabelas, cada uma dessas duas tabelas vai atender, porque se você olhar aqui agora, as duas tabelas, como é que elas ficaram? Você vai ver que tem. A tabela da esquerda só tem o nome e o diagnóstico final. E onde é que estão os sintomas? Eu criei uma tabela só de sintomas, cada tupla da tabela de sintomas vai ter uma chave estrangeira, olha só a chave estrangeira, para o zumbi, e o sintoma. e aí cada sintoma vai ser uma linha dessa tabela. Então, se eu tenho 10 sintomas para hot donut, eu tenho 10 linhas dessa tabela. E essa é uma forma que eu tenho de contornar a ideia de que eu vou ter que ter um atributo multivalorado. O que eu vou fazer aqui é, eu quebro em duas tabelas e a segunda tabela vai ter uma tupla para cada sintoma. Está certo? Então, aí, por exemplo, esse bovozandame aqui, ele tem 3 sintomas, então ele vai ter 3 tuplas, cada uma com um sintoma, todas elas com uma chave estrangeira apontando para a chave primária. Não é legal isso? Então, você começa a ver que você começa a fazer uma saracutiara muito interessante com esse negócio de quebrar em duas tabelas. O exemplo da nota fiscal que eu dei anteriormente também é um exemplo interessante, que eu não sei se você lembra, uma nota fiscal tem uma coisa maior que é a nota fiscal, depois ela se desdobra em coisas menores que são os itens da nota fiscal, que também levariam a crer que você poderia ser um vetor de itens. Mas, na verdade, o que a gente faz é quebrar novamente em duas tabelas. Eu tenho uma tabela onde cada tupla é uma nota fiscal, então se você pegar essa tabela aqui e você me disser assim, olha, essa primeira tupla é uma nota fiscal, essa segunda tupla é outra nota fiscal. E aí, para cada nota fiscal eu posso ter uma tabela de itens, que é essa aqui, e o que é essa tabela de itens size? Eu tenho uma linha para cada item da nota, e aí, cada item da nota 441 vai ter uma chave estrangeira para ele, olha, outro item, eu posso ter vários, então eu posso ter N itens ligados à mesma nota fiscal, usando esse conceito de chave estrangeira. então eu uso isso para fatorar as tabelas e poder representar as coisas no modelo relacional. E é assim que o modelo relacional, e isso é muito poderoso, e a gente vai aprender a brincar com isso, a fazer coisas com essas coisas de sair quebrando as tabelas e relacionando para representar coisas muito complexas num banco de dados relacional. Então, aí vem o conceito de integridade referencial. O que é integridade referencial? Toda tupla deve referenciar uma tupla existente. Então, eu nunca posso ter uma chave estrangeira para uma tupla que não exista. O valor de cada chave estrangeira deve corresponder à chave primária existente da relação referenciada. Certo? Então, é... Então, a chave estrangeira tem... o valor dela tem que ser um valor da chave primária existente na relação. É aquilo que eu falei. É isso que você se referencia a alguém que existe. Certo? E o banco de dados é o cara que vai garantir a consistência disso. Então, a ideia é de que o banco de dados não pensa só numa tabela, ele não olha só uma, mas ele consegue ver como as tabelas se relacionam. E garantir isso... Por que o banco de dados tem que garantir isso? O que ele tem que fazer para garantir isso? Aí, sim, a gente começa a pensar no exemplo. Está certo? Por exemplo, imagina o táxi. Certo? Então, se a tabela táxi ele representa... Eu tenho uma corrida aqui. E essa corrida, que é essa tabela de corridas aqui do táxi, ela aponta para um cliente. Esse cliente aqui e esse táxi aqui. Esse aqui aponta para um cliente e para um táxi. O que pode acontecer? Vamos imaginar que tinha lá o meu cliente dezenove e oito dois. Certo? Era lá numa outra tabela. E aqui alguém foi lá e excluiu o cliente dezenove e oito dois. O que vai acontecer? A tabela de corrida está apontando para um cliente que não existe mais. Que provavelmente foi o que aconteceu no meu slide lá, por isso que ele não estava aparecendo. O banco de dados relacional não aceita isso, não permite. Então, aquilo que eu mostrei não teria integridade referencial. O que quer dizer isso? Quer dizer que como é que o banco de dados então vai garantir que sempre vai existir a chave estrangeira? Na hora da inserção, toda vez que eu insiro uma tupla nova, ele vai verificar se aquilo existe antes de inserir. Se não existir, ele não deixa inserir. Ok, inserção. Se você tentar alterar, ele também vai verificar se existe, se não existir, ele não deixa alterar. E isso eu estou falando na tabela que tem a chave estrangeira. Então, a tabela que tem a chave estrangeira na hora de incluir ele vai ver se existe e na hora de alterar ele vai ver se existe o que você está alterando. E na tabela que eu estou referenciando, se o cara tentar excluir, como eu mostrei aqui agora, o banco de dados vai se dar algumas opções e a gente vai aprender a fazer isso. Uma, ele não deixa excluir porque tem uma corrida associada. Ele não vai deixar excluir o 1982 que eu mostrei aí no exemplo. A outra opção é a gente fazer exclusão em cascata. Na hora que o cara excluir a corrida, eu excluo o cliente. Mas toma cuidado. Desculpa, na hora que eu excluir o cliente, ele exclui todas as corridas daquele cliente. Isso tem que tomar cuidado porque isso pode gerar efeitos. Então, nem sempre a gente usa isso. O mais comum é a gente bloquear e exigir que o cara primeiro exclua as corridas para depois voltar e excluir o cliente. Então, todas essas garantias na exclusão. Ah, o cara foi lá no cliente e quis alterar a chave primária dele. Ah, se tiver alguma corrida associada, novamente. Ou eu posso fazer em cascata, posso alterar em cascata, por exemplo. Então, o banco de dados relacional, a restrição de integridade vai garantir exatamente que isso vai funcionar. E os bancos de dados modernos, eles garantem isso. Você não consegue fazer as coisas erradas. Você não consegue incluir uma chave estrangeira de uma coisa que não existe. Você não consegue excluir um cara para quem o outro está apontando, por exemplo. Certo? E isso é muito bacana e nos dá várias garantias de que aquele banco de dados vai ter consistência, vai estar íntegro, vai poder fazer operações que fazem sentido. E é por isso que o banco de dados relacional, ele é altamente popular em operações como bancos e farmácias e coisas assim. Bom, agora eu quero deixar vocês no final com uma tarefa que vocês devem me entregar, que é esse da indústria farmacêutica. Eu quero que vocês leiam aí. Basicamente, essa tarefa é muito próxima àquela que vocês fizeram no modelo entidade relacionamento e agora, no modelo conceitual, e agora vocês vão fazer nesse modelo. É a da indústria farmacêutica que registra vírus e medicamentos. Está certo? E aí estão as várias partes da tarefa que eu quero que vocês leiam. e quem estiver fazendo a minha disciplina é para entregar. Então, esse vídeo tem duas tarefas, quer dizer, duas tarefas para serem entregues nesse vídeo. Aquele da super chave, chave, e essa aqui. Aqui está a parte 1, aqui está a parte 2 da tarefa, vocês podem dar uma pausa para ler, está certo? Bom, aqui tem um resumo com tudo em uma tela só. Nas próximas aulas, a gente vai ver, nas próximas aulas, ou ainda nesse curso, a gente vai ver que o banco de dados relacional não resolve tudo, certo? Não é o único modelo lógico, apesar de ter sido mais bem sucedido e mais amplamente usado. A gente vai ver que quando a gente tem, trabalha em escalas muito grandes do volume de dados, como está nesse gráfico aí embaixo, ou quando a gente tem uma complexidade muito grande nos elementos dos dados, os bancos de dados relacionais muitas vezes não conseguem atender aos nossos problemas. E a complexidade pode ser em várias coisas. A gente vai ver, por exemplo, que quando a gente trabalha com redes, e eu mostrei isso lá no modelo lógico, um exemplo, você tem uma complexidade muito grande de relações, como está mostrando aí no slide, está certo? E às vezes você precisa de um banco de dados diferente, como o de grafos. Então a gente vai ver mais para frente que os bancos de dados podem ser outros modelos. Está certo? Então, resumindo tudo que a gente viu, no vídeo anterior e nesse, o modelo racional dominou a área de banco de dados por décadas, era praticamente, teve épocas que a disciplina de banco de dados ensinava o banco de dados relacional. Ele é muito importante em diversas operações, ele tem essas restrições de integridade, que garante a coesão dos dados, isso é muito bom, os dados estão coerentes, estão certos, e algumas aplicações demandam outros modelos. A gente vai ver que esse modelo lógico, ele influenciou toda uma, e é por isso que o banco de dados relacionados se tornou tão popular, ele influenciou toda uma geração subsequente que definiu várias coisas dentro do banco de dados de forma, a partir dessa visão lógica para depois trabalhar com a implementação dessas coisas. E isso tornou a pesquisa, a evolução das coisas nos bancos de dados muito poderosa. A gente vai ver as consequências dessa coisa muito bacana que o Code propôs, que é o modelo relacional nas próximas aulas. Aqui estão algumas referências para vocês, tá certo? E, inclusive, o artigo do Code, e alguns agradecimentos ao Celso, certo? Que, alguns slides, inclusive, eu usei, são dele aqui, e também ele participou de uma disciplina na minha, a Patrícia, que também participou de uma disciplina na minha, e essa é a página da minha, a minha página pessoal, onde vocês vão encontrar mais coisas, mais informações, e vocês podem assinar o canal para verem mais vídeos. Muito obrigado. Obrigado.